Deixa eu ver aqui o técnico, pra vocês aqui, amigo. Como é que você quer que seu time se apresente hoje? O que você conversou com os jogadores, taticamente? Primeira coisa, a gente já começar o jogo bem ligado. A pressão deles vai ser grande. Da mesma forma, é claro, eles vão partir pra cima, mas eles sabem que podem tomar um contra-ataque em velocidade. Mas armamos uma equipe dessa forma. Eles já achavam que a gente vinha com quatro jogadores no meio campo. Viemos aí, na realidade, quase que num 4-5-1, defendendo, mas atacando num 4-3-3. Eu acredito que essa... Vai terminar o primeiro tempo. Zinho e PVC tabelando e analisando aí o primeiro tempo, 0x0. Eu acho o jogador importantíssimo. Ele não fez um primeiro tempo do que ele vem apresentando. Não criou tanta jogagem, errando o passe que caiu de produção, quando a torcida começou também a pegar um pouco no pé dele. Isso diminuiu o ritmo. É isso aí, segundo tempo que já está rolando. Então, divirta-se. Vamos juntos. Não quis saber, brincadeira. Rola nos refletores. Vamos em frente. Deu um tapa na frente. E o jogo acabou. E o jogo acabou.